Após os eventos caóticos de Vingadores Ultimato, um grupo de rebeldes é formado e ameaça a paz mundial. Pra impedir que a humanidade entre em colapso, dois grandes super-heróis se juntam numa missão insana. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node-Head, e hoje nós recapitularemos a história de Falcão e o Soldado Invernal de 2021. Então preparem-se, é hora do recap! Depois que Capitão América voltou no tempo pra viver um grande amor com Peggy Carter, Sam Wilson, o Falcão, assumiu o cargo de seu sucessor. Em uma de suas missões, ele precisa ajudar o exército americano a resgatar um de seus agentes, que foi capturado por uma organização criminosa chamada LAF. Com a ajuda de seu dispositivo chamado Asa Vermelha, Sam conseguiu abrir uma passagem e invadir a aeronave. Durante uma batalha contra os criminosos, ele precisa usar seu escudo pra se defender de alguns tiros, que acabam ricocheteando e atingindo o piloto. Nesse instante o avião começa a cair, e o Falcão aproveita a turbulência pra eliminar todos os seus inimigos. Quando estava prestes a resgatar o Capitão Vassan, novos agentes da LAF aparecem, e após capturar o alvo mais uma vez, pulam de paraquedas. Rapidamente, o Falcão vai atrás dos dementes e tenta alcançá-los, mas suas asas o impedem de voar entre as rochas, e ele é bombardeado por um novo ataque aéreo. Portanto, Sam conta com a ajuda do Asa Vermelha pra destruir os helicópteros e acaba sendo perseguido por alguns mísseis. Então, o Falcão usa seu próprio corpo como isca pra atraí-los, e após resgatar o Capitão Vassan, a última aeronave inimiga é destruída. Após concluir mais uma missão com sucesso, Sam viaja pra Washington pra entregar o escudo que herdou de Steve Rogers para o governo dos Estados Unidos. Devido a grande admiração que sente pela trajetória do Capitão América, Sam se recusa a usar seu escudo, pois acredita que ninguém mais é digno de carregar aquele símbolo. Seu objetivo é honrar o legado de Steve Rogers e entregar o escudo pra que ele seja guardado no museu como uma relíquia. Apesar de ter deixado de ser o soldado invernal há alguns anos, Bucky Barnes ainda tem pesadelos com a época em que trabalhava como espião soviético. Em uma de suas missões, ele foi visto por um civil, e mesmo sabendo que ele era inocente, precisou eliminá-lo pra limpar os seus rastros. Quase todas as noites ele acorda assustado, pois não consegue suprir essas memórias terríveis. Após alguns anos de tratamento em Wakanda, ele conseguiu ser curado da lavagem cerebral que sofreu nas mãos dos soviéticos, e recebeu perdão do governo americano. Porém, diariamente ele precisa se encontrar com sua terapeuta pra que ela possa avaliá-lo e acompanhar seu progresso. Durante sua busca pra se tornar um cidadão americano comum, Bucky se tornou amigo do senhor Nakajima. Há alguns anos, o idoso perdeu seu único filho, e até hoje, não foi capaz de superar essa perda. A polícia nunca soube explicar o que aconteceu de verdade, e Bucky ainda não teve coragem de contar que ele foi o responsável pela morte do filho de Nakajima. Após entregar o escudo para o museu, Sam dirige até Delacroix, onde vive uma comunidade de pescadores. Lá, ele encontra sua irmã e seus sobrinhos, que são os únicos membros que restaram de sua família. Seus pais faleceram há alguns anos, e deixaram um barco de herança para os filhos. Mas Sarah planeja vendê-lo. Como a embarcação está cheia de problemas, ela tem gerado mais prejuízos do que lucros. No entanto, Sam tenta convencer sua irmã a não fazer isso, pois tem um grande apego emocional por aquele barco, já que ele é um legado de sua família. Sendo assim, ele decidirá até o banco com Sarah para pedir um empréstimo e consertar o barco de uma vez por todas. Enquanto isso, na Suíça, Joaquim Torres, um agente americano, vai investigar a ação de um grupo criminoso composto por soldados que possuem poderes especiais. O homem então se infiltra na multidão fingindo ser um aliado, porém durante o assalto, ele revela sua verdadeira identidade e acaba sendo nocauteado. Quando chega ao banco, Sam recebe a triste notícia de que seu pedido de empréstimo foi recusado. Sendo assim, sua última esperança é tentar reformar o barco com suas próprias mãos. Enquanto o herói trabalha no conserto da embarcação, Joaquim envia uma mensagem e pede que Sam ligue para ele urgentemente. Durante a chamada, o agente revela que conseguiu gravar o rosto de um dos membros dos Apátridas e Senna afirma que o ajudará na investigação. Nesse momento, Sarah aparece e liga a TV para que seu irmão veja o pronunciamento de um dos líderes das Forças Armadas. Como Falcão se recusou a usar o escudo de Steve Rogers, o exército elegeu um de seus soldados para se tornar o novo Capitão América. John Walker é o primeiro soldado na história americana a receber três medalhas de honra. Já participou de diversas missões e está muito acima da média de outros soldados quando se trata de velocidade, inteligência e resistência. Antes de seu discurso, ele recebe uma visita de sua esposa no vestiário e conta como está se sentindo ansioso para receber o título de novo Capitão América. Após desejar boa sorte ao seu marido, Olivia vai para a plateia e Lemar, seu melhor amigo, aparece para encorajá-lo. Então, depois de vestir o seu traje, John entra em campo e encontra uma arquibancada repleta de novos fãs. Sentado no meio do campo, ele é entrevistado por uma repórter e sua apresentação como o mais novo herói americano é transmitida na TV para todos os cidadãos. Quando percebe que o escudo de Steve Rogers foi repassado para aquele inútil, Buck fica furioso e vai atrás do falcão. O soldado invernal afirma que ele não deveria ter desistido do escudo, mas Sam diz que está indo para a Europa a fim de investigar um grupo de rebeldes e Buck decide acompanhá-lo. A dupla então viaja até a Alemanha e quando chega em Munique, precisa saltar. Como não tem paraquedas, Buck pula na floresta enquanto Sam voa para fora do avião. Em seguida, ele caminha até chegar em um prédio abandonado, onde encontra o falcão. Com a ajuda do asa vermelha, eles conseguem monitorar o local e logo encontram os suspeitos, que colocam algumas cargas no caminhão antes de iniciar uma viagem. Acreditando que os radicais capturaram um refém, os vingadores decidem ir atrás deles. Após invadir o veículo, o soldado invernal descobre que o grupo está roubando medicamentos. Nesse momento, ele avista Carly, que parece estar totalmente aterrorizada. Acreditando que a jovem não passa de uma garotinha assustada, Buck abaixa sua guarda e acaba sendo atacado por ela. Então, ele descobre que Carly, na verdade, é a líder do grupo criminoso e consegue capturar o soldado com a ajuda de outros dois parceiros. Rapidamente, a asa vermelha aparece e ataca os inimigos, mas é destruído pela garota. Então, Sam precisa intervir e parte para a batalha, mas também é capturado. Os dois justiceiros estão prestes a perder a luta quando o novo Capitão América aparece e usa seu escudo para derrubar os rebeldes. Com a ajuda de Lemar, o herói ataca os criminosos e Buck acaba caindo do caminhão. Nesse instante, Dovitch tenta derrubá-lo, mas o falcão consegue salvar seu parceiro a tempo. Enquanto isso, John e Lemar continuam a batalha, porém, logo são derrotados pelos super soldados. O quarteto, então, pega uma carona até o aeroporto e Buck não se sente nada feliz ao ficar cara a cara com John. Após alguns minutos de conversa, ele decide descer do veículo e seguir seu caminho a pé. Então, Senna o acompanha, pois também está furioso ao ver o escudo de seu amigo nas mãos daquele soldado metido a super-herói. Agora que descobriu que os apátridas tomaram um soro para adquirir super-poderes, Buck decidiu fazer uma visita a um super-soldado que lutou ao seu lado na Segunda Guerra Mundial. Ao chegar na casa de Isaiah, Sam descobre que existiu um super-soldado cuja existência foi mascarada pelo governo. Quando Buck pede ajuda de seu velho parceiro para investigar quem está recriando o super-soro, Isaiah fica furioso e afirma que não irá mais falar sobre isso. Apesar de ter sido um grande herói durante a guerra, o homem ficou preso por 30 anos servindo de cobaia para o governo, o que criou nele uma grande revolta contra os Estados Unidos. Furioso, Isaiah ordena que seus visitantes vão embora. Nesse momento, uma viatura aparece e Buck descobre que há um mandado de prisão contra ele por ter faltado à sua sessão de terapia. Horas depois, a doutora Raynor vai à delegacia e revela que John mexeu alguns pauzinhos para que o soldado invernal fosse liberado. A partir de agora, Buck não precisará mais seguir um cronograma diário de avaliação, então a terapeuta decide fazer um último atendimento antes de liberar seu paciente. Dessa vez, o Falcão também é obrigado a participar e a mulher tenta ajudá-los a fazer as pazes. Porém, o soldado invernal ainda não conseguiu perdoar seu amigo por ter se recusado a ficar com o escudo, então Sam se levanta e vai embora. Quando saem da delegacia, Buck afirma que tem mais uma pista para seguir e decidir falar com Zemo, um extremista que eliminou o Rei T'Chaka. Ao chegar na prisão de segurança máxima, o soldado invernal vai falar com seu possível informante e pede a sua ajuda para descobrir quem recriou o soro do super soldado. Imediatamente, Zemo percebe que Buck está presumindo que a Hydra está envolvida no caso e afirma que ajudará na investigação se o soldado conseguir libertá-lo. Então, apesar de Sam reprovar essa ideia, Buck decide ajudar o criminoso a escapar da prisão sem ser notado e ele os leva para Madripoor, onde encontram Selby. Nesse momento, Zemo tenta extrair informações a respeito do super soro e, em troca, afirma que entregará o soldado invernal para ser seu agente pessoal. Acreditando que Buck ainda está sob o efeito da lavagem cerebral que sofreu, a mulher topa o acordo e conta que o soro do super soldado está ali mesmo. Em Madripoor, segundo ela, é o Dr. Wilfred Nagel que está produzindo a substância. Nesse momento, o celular de Sam começa a tocar e Selby ordena que ele atenda a chamada no Viva Voz. Enquanto tenta disfarçar a conversa com sua irmã, a verdadeira identidade do Falcão é descoberta e o trio precisa eliminar Selby e seus homens para escapar. Quando já estão fora da boate, acontece um tiroteio e eles são perseguidos, mas um aliado misterioso aparece numa janela e atira em todos os inimigos. Em seguida, Sharon Carter, uma antiga agente da SHIELD, revela sua identidade e Senna explica o motivo do trio estar em Madripoor. A mulher então os leva para um esconderijo do outro lado da cidade e informa que dará uma festa em sua galeria de arte naquela noite. Durante o evento, ela aproveita para conversar com algumas pessoas influentes e descobre o paradeiro de Nagel. Na manhã seguinte, ela leva seus convidados para o depósito e fica de vigia enquanto os homens entram em um dos containers à procura de seu alvo. Aparentemente, o lugar está vazio, mas não demora muito até que Zemo encontre uma passagem secreta que leva até o laboratório do cientista. Quando questionado sobre o super soro, Nagel revela que foi recrutado pela CIA e teve acesso às amostras de sangue de uma cobaia da Hydra. Após alguns anos de trabalho, ele conseguiu isolar os compostos do sangue e recriar o soro que transforma qualquer pessoa em um super soldado. Por fim, ele conta que conseguiu fabricar 20 frascos, os quais foram roubados por Carly. Enquanto isso, alguns homens armados chegam ao local e Sharon precisa se livrar dele sozinha. Após eliminar os caçadores de recompensa, ela entra no container e vai avisar ao restante do grupo sobre a invasão. Nesse instante, Zemo aproveita para eliminar Nagel com um tiro na cabeça e garantir que novas amostras do soro jamais sejam criadas. De repente, o laboratório é atacado e o grupo precisa fugir antes que ocorra uma explosão. Nesse instante, eles precisam trocar tiros com os caçadores de recompensas até que suas balas chegam ao fim. Sharon e seus amigos estão cercados quando Zemo aparece e após colocar uma máscara para esconder o seu rosto, consegue eliminar vários oponentes de uma só vez. Então, o trio aproveita a oportunidade para escapar e logo depois, Falcão e o Soldado Invernal pegam uma carona com um demente enquanto Sharon vai encontrar uma amiga misteriosa. Quando chegam em Riga, eles vão fazer uma visita a um memorial e Bucky diz que vai dar uma volta no quarteirão, mas a verdade é que ele já detectou a presença de Wakandanus naquela área. Ayo foi atrás dele para levar Zemo sob custódia, já que ele foi responsável pelo ataque que tirou a vida do Rei T'Chaka. Então, Bucky afirma que precisa dele para concluir sua missão. Portanto, Ayo vai embora, mas afirma que em breve retornará para prender Zemo. Enquanto isso, os apátridas continuam espalhando o caos, colecionando inúmeras eliminações e vítimas feridas por onde passam. O grupo radical tem como missão a unificação das nações e o fim das fronteiras. Esse objetivo fez com que eles conseguissem muitos simpatizantes e seguidores para sua causa. Por conta disso, o alcance mundial dos apátridas começou a crescer e despertou a preocupação das autoridades. Na tentativa de encontrar os principais representantes desse grupo, Sam e Bucky vão fazer uma visita aos abrigos de refugiados e se separam para investigar o local. No entanto, após interrogar dezenas de pessoas, eles chegam à conclusão de que todos ali são aliados dos apátridas e não darão nenhuma informação que possa entregá-los. Enquanto isso, Zemo aproveita para fazer suas próprias investigações e usa alguns doces para conseguir extrair informações de uma criança. Quando estão a caminho do local onde Carly supostamente está, John e Lemar aparecem novamente e o capitão revela que conseguiu rastreá-los. O grupo então segue até o local combinado para que Zemo encontre a criança, que em troca de dinheiro para sua família, se dispôs a mostrar o caminho até Carly. Nesse momento, Sam consegue convencer seus parceiros a ir falar com a jovem sozinho para tentar convencê-la a abandonar suas ideias extremistas. A garota é órfã e acaba de perder a mulher que a acolheu quando ainda era criança. Ela está no velório de Donya quando avista o Falcão e depois que todos vão embora, o homem tem a oportunidade de dialogar com ela. Durante a conversa, o Vingador consegue se conectar com Carly e fazê-la entender que machucar pessoas é errado, mesmo que seja para apoiar uma causa justa. Do lado de fora do memorial, John insiste em entrar para encontrar Sam e consegue convencer Buck de que a melhor decisão é ir atrás dele, pois seu parceiro pode estar em perigo. Porém, quando os reforços aparecem, Carly se sente enganada e foge. Então, Buck decide persegui-la, mas acaba perdendo a jovem. Antes de partir, a menina vai para o seu esconderijo secreto para pegar o Super Soro. Porém, acaba sendo encontrada por Zemo, que tenta eliminá-la com sua arma. Enquanto Carly se esconde, ele encontra os tubos contendo a substância e aproveita a oportunidade para destruí-los. Nesse momento, a jovem foge e Zemo desmaia após ser atacado por John, que consegue roubar o único frasco de soro que não foi destruído. Furiosa por ter sido traída, Carly liga para Sarah e pede que ela repasse um recado para o seu irmão. Sam deve encontrá-la novamente, caso contrário, a mulher e seus filhos estarão em perigo. Quando se encontram pela segunda vez, a jovem convida o Falcão para se juntar à sua causa, ou então, ele deve parar de atrapalhá-la. Nesse instante, John e seu parceiro aparecem e invadem a instalação. Lemar sobe as escadas para investigar e acaba desaparecendo. Então, o capitão começa a desconfiar que ele foi capturado e vai atrás de seu amigo. Em seguida, ele é atacado por um dos apátridas e o Falcão percebe que o demente também tomou soro quando ele consegue derrotar um super soldado. Enquanto isso, Lemar tenta escapar e usa uma faca para cortar as cordas que foram usadas para amarrá-lo. Os três super-heróis iniciam uma batalha contra o grupo radical com o objetivo de prendê-los, mas Carly aparece para salvar seus companheiros. Ela está prestes a atacar John quando Lemar aparece e tenta impedi-la, porém, nesse momento, o rapaz recebe um golpe tão forte que acaba tirando a sua vida. Imediatamente, todos percebem o que aconteceu e John tenta reanimar seu amigo, mas sem sucesso. Assustados, os apátridas tentam fugir e o capitão vai atrás de vingança. Ele tenta encontrar Carly, mas a garota desapareceu na multidão. Sendo assim, ele desconta toda a sua raiva em outro radical que conseguiu capturar e elimina o rapaz diante de dezenas de pessoas. Após cometer esse grande erro, John se arrepende e pensa no que Lemar diria se estivesse vivo. Ele está sofrendo pela perda do seu amigo quando Sam e Bucky aparecem e pedem que ele devolva o escudo. Imediatamente, o capitão se recusa a fazer isso e inicia um duelo contra aqueles que ele considerava seus aliados. Agora que está com um super soro correndo em suas veias, John está incrivelmente forte e nem mesmo os dois vingadores juntos conseguem derrotá-lo facilmente. Depois de uma longa batalha, Bucky finalmente consegue pegar o escudo, mas é arremessado para longe. Em seguida, o falcão inicia um combate corpo a corpo contra John e suas asas são arrancadas. Ele está prestes a receber um golpe fatal quando o soldado invernal ataca John e com a ajuda de Sam consegue recuperar o escudo. Ao final da luta, os três guerreiros estão esgotados e antes de ir embora, Bucky devolve o escudo para o seu verdadeiro dono. Horas depois, a polícia aparece e prende alguns seguidores dos apátridas, enquanto a busca por Carly continua. Após retornar para os Estados Unidos, John Walker é submetido a um julgamento de um conselho que o destitui do cargo de Capitão América e o proíbe de agir em qualquer instância como representante do governo americano. Furioso, o homem abandona o tribunal e sua esposa vai atrás dele para tentar confortá-lo. Minutos depois, Valentina aparece e, após se apresentar, afirma que tem uma oferta de emprego para John. Antes de partir, ela garante que em breve entrará em contato e pede que o soldado atenda suas ligações. Depois de receber a ajuda de Zemo para cumprir sua missão, Bucky entrega o criminoso para Asdora Milaj, que o leva para Wakanda a fim de realizar um julgamento. Agora que recuperou o escudo, Sam decide fazer uma nova visita a Isaiah e pergunta o que aconteceu para que seu nome nunca tenha se tornado público. Então, o homem conta que alguns soldados de seu pelotão receberam uma dose do Super Soro e, em seguida, foram enviados para missões. Durante as operações, alguns deles começaram a morrer e dois recrutas foram capturados. Em vez de enviar um grupo de resgate, o superior de Isaiah ordenou que o acampamento de prisioneiros fosse explodido para esconder as provas. Com o objetivo de evitar a morte de seus parceiros, o soldado decidiu fugir da instalação durante a noite e resgatou os rapazes. No entanto, pouco tempo depois, ele foi o único de seu pelotão que resistiu aos efeitos do Super Soro e acabou sendo preso para servir de cobaia. Por 30 anos, Isaiah se tornou vítima de inúmeros experimentos e só conseguiu escapar porque uma enfermeira sentiu pena dele. A mulher, então, escreveu alguns relatórios falsos e o declarou morto. Depois de tudo que sofreu, o homem chegou à conclusão de que o governo jamais permitirá que ele seja o Capitão América e se torne o maior símbolo do país. Após ouvir essa triste história, Sam decide voltar para sua casa e vai passar um tempo com sua irmã e seus sobrinhos. Decidido a consertar o barco de seus pais, ele começa a cobrar alguns favores e pede ajuda de seus vizinhos para reformar a embarcação. Algum tempo depois, Bucky aparece para fazer uma visita e decide ficar para ajudar no trabalho. Na manhã seguinte, após passar a noite na casa de Sarah, ele continua ajudando Sam a consertar o barco e nas horas vagas treina seu amigo para que ele aprenda a usar o escudo. Quando o soldado invernal vai embora, o Falcão continua sua rotina de treinos até se tornar o verdadeiro mestre daquele escudo. Depois de aprender a usá-lo com maestria, Sam recebe uma ligação de Joaquim e descobre uma possível localização de Carly. Em Nova York, o GRC está votando para aprovar uma medida que levará mais de 20 milhões de refugiados de volta para seus países de origem. De repente, durante a reunião, as luzes se apagam e o grupo político percebe que está sob ataque. Minutos depois, toda a área está cercada pela polícia e Bucky consegue chegar ao local antes do seu parceiro. Lá ele encontra Sharon e Senna aparece logo em seguida. Quando percebe que o Falcão já chegou ao local, Carly ordena que seus aliados comecem a agir imediatamente. E uma cortina de gás faz com que os membros do GRC precisem fugir de sua sala. O grupo está prestes a ser encurralado quando Senna aparece e usa seu escudo para derrubar o mascarado, enquanto ordena que todos se mantenham dentro do prédio para não serem capturados. Nesse momento, Batroc aparece e o distrai para que os radicais possam dar continuidade ao seu plano. Os guardas então guiam os reféns até os veículos de fuga e Lennox usa um dispositivo para travar as portas, a fim de impedir que eles saiam do carro. Enquanto Bucky vai atrás de Carly, Sharon coloca uma bomba de ácido na roupa de Lennox e o homem morre minutos depois. Durante a batalha, Senna percebe que Batroc não passa de uma distração e abandona a luta para ir atrás do helicóptero que está com alguns dos reféns. Em meia perseguição, o helicóptero da polícia é atingido, mas o Falcão consegue resgatar os policiais antes que a aeronave seja destruída. No momento em que estão prestes a roubar os veículos com os reféns, Carly e seus aliados são encontrados por Bucky e incendeiam um dos carros com o objetivo de distraí-lo. Quando Bucky vai salvar as vítimas, John aparece com seu escudo falso e ataca seus inimigos. Ele estava sendo pisoteado quando o soldado invernal ataca Dovich e logo em seguida é golpeado por Carly. Após quase ser esmagado pelas hélices do helicóptero, Senna entra em contato com uma das vítimas, que está presa na aeronave, e conta o seu plano. Então, quando o Falcão ataca o piloto e o derruba no rio, a mulher assume o controle do avião e todo seu grupo é salvo. Finalmente, John consegue encontrar a verdadeira responsável pela morte de Lemar. No entanto, Carly é capaz de derrotá-lo e rouba o último veículo recheado de reféns. A jovem, então, dirige o carro até que ele vá parar nas vigas de um prédio em construção. O veículo está prestes a cair de vários metros de altura, eliminando todos os passageiros. Quando John tenta impedir a queda, os apátridas o atacam, e ele é quem acaba sofrendo uma queda. Segundo os antes do veículo ter o mesmo destino, o Falcão chega ao local e usa suas novas asas para empurrá-lo de volta para o topo. Ao ver que os apátridas foram encurralados, Batroc faz uma cortina de fumaça para que eles possam escapar. Mas os heróis entram em um túnel subterrâneo para persegui-los. Nesse momento, Sharon percebe a movimentação e vai atrás deles. Ela é a primeira a encontrar Carly e afirma estar decepcionada com ela. Alguns anos atrás, a garota chegou a Madre Porr e foi acolhida por Sharon, porém pouco tempo depois, Carly a traiu. Quando Batroc aparece e descobre a verdade, Sharon o elimina e acaba levando um tiro de Carly. Imediatamente, Sen chega ao local e entra em desespero ao ver sua amiga baleada. Os dois inimigos então iniciam um duelo, e durante a luta, o Falcão insiste em convencer a jovem a abandonar suas ideias extremistas. Enquanto isso, do lado de fora, Buck e John conseguem localizar os aliados de Carly, e todos eles são presos. Após descontar toda sua furia em Sen, a garota pega uma arma para eliminá-lo de vez. Porém, antes que ela pudesse apertar o gatilho, acaba sendo eliminada por Sharon. Minutos depois, o Falcão aparece com Carly nos braços e entrega o corpo da jovem para a equipe médica. Em seguida, aproveita a oportunidade de falar com as maiores autoridades do país e pedir que eles abandonem a ideia de expulsar os refugiados. Seu nobre discurso é transmitido ao vivo na TV, e Sen consegue comover grande parte dos cidadãos dos Estados Unidos com suas palavras. Como prometido anteriormente, depois que os apátridas são detidos, Valentina entra em contato com John e o transforma em um novo herói, chamado Agente Americano. Na tentativa de reparar uma pequena parte dos grandes erros que cometeu, Buck vai até a casa do Sr. Nakajima e decide dizer a verdade sobre a morte de seu filho. Semanas depois, Sen retorna à casa de Isaiah e o convida para ir ao museu do Capitão América, então revela que pediu que construíssem uma estátua para homenagear o soldado. Ao se deparar com um tamanho reconhecimento, Isaiah se emociona e agradece Sen pela bela homenagem. É pessoal, será que o movimento dos apátridas realmente foi detido? E o novo agente americano conseguirá manter a ordem em seu novo posto? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus